4 decisões que você precisa tomar para deixar de ser pobre Cançou de não ter grana? Confira o que fazer para mudar essa realidade Existem hábitos e comportamento inconscientes que carregam ao longo de nossas vidas Mas com o tempo nos acostumamos a pôr de achar que são o melhor para nós E nosso relacionamento com o dinheiro e se tratando do consumo e principalmente dos investimentos não é diferente Por isso nesse artigo trago 4 decisões que você precisa tomar para lhe ajudar a transformar a forma que consome e investe Primeiro, investir em você Muitas pessoas quando recebem seu salário pagam suas despesas E com pouco que sofre o abrigo com investimento como CDB, Tesouro Selic e Eterna Poupança Com seu baixíssimo rendimento Essa atitude é corretíssima O ponto é que se você está estagnado profissionalmente Precisa de uma promoção e até pense em abrir um negócio próprio Investir um valor mensal pequeno pode não te ajudar no curto prazo a crescer em sua carreira Além de não gerar rendimento suficiente para suprir suas necessidades do momento Portanto, faz sentido investir em você pagando um curso, fazendo uma especialização, etc Ao garantir esse crescimento profissional você aumenta sua entrada de receita proveniente de salário E com mais dinheiro conseguirá aumentar seus aportes investindo valores maiores Conseguirá alcançar seus objetivos muito mais rápido Segundo, decidir fazer dinheiro trabalhar para você O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão Se você trabalhar para ele, você basicamente viverá para pagar dívidas Agora, se ele trabalhar para você, mesmo investindo um valor baixo Seus rendimentos serão pagos recorrentemente Pode não gerar um alto impacto no curto prazo Mas você precisa começar o quanto antes Lembre-se que o mesmo hábito de consumir e fazer dívidas Pode se transformar e investir para conquistar Terceiro, deixar de ser amado o amador para ser o profissional da gestão do seu dinheiro O amador utiliza quase todo o salário para parcelamento, cartão de crédito, cheque especial E várias outras dívidas que consomem toda a sua renda Quando sobra um pouquinho, direciona para gatos imediatos Isso não quer dizer que você não deva ter linha de crédito a favor de sua conquista Mas utilizar de forma consciente, no tempo e do modo correto O profissional olha para o lugar onde recebe sua renda e não vê apenas um salário Mas o negócio, independente se é próprio, trabalha para terceiro Ele vislumbra formas de ajudar aquele lugar a crescer, ser ampliado Gerar mais resultados, ter novos produtos Porque se o local expandir, ele expande junto O profissional em vez de usar o dinheiro somente para pagar dívidas, investe em conhecimento Que lhe dará maiores condições de ganhar mais dinheiro Ele tem aplicações financeiras de curto prazo, médio, longo prazo, reserva de emergência E planeja sua independência financeira O amador geralmente gasta dinheiro em coisas que não geram resultado A não ser a saciedade momentânea O profissional usa dinheiro em coisas planejadas Por exemplo, em vez de fazer uma viagem da noite para o dia e gastar muito Planeja tudo ao decorrer do ano e paga a metade Quarto, tenha mais ativos e menos passivos Se você compra uma chacra que só te dá as despesas, ela é um passivo Agora, se você alugar esta casa por um valor que ultrapassa as despesas geradas por ela Ela se torna o ativo Costumeiramente, a maioria das pessoas vão adquirindo passivos ao decorrer de sua vida E não cria o hábito de fazer suas conquistas gerarem algum retorno Essas são algumas das várias formas de fazer a gestão de seu dinheiro Investindo de maneira estratégica e aliada com seu momento de vida Tome a iniciativa e mude sua mentalidade de consumo e investimentos O UOL Economia de Propriedade do Universo Online S.A. Sociedade que controle as empresas do Grupo UOL O Grupo UOL tem em sua composição empresas que exercem atividade regulada do setor financeiro Apesar do Grupo UOL estar sob controle comum Executivos responsáveis pelo Banco Seguro S.A. São totalmente independentes e as notícias, matérias e opiniões veiculadas no portal Têm como único objetivo fornecer ao público o elemento a título educacional e informativo Sobre o mercado e produtos financeiros sendo baseados em dados de conhecimento público Na data de sua divulgação conforme fontes devidamente indicadas e condições mercadológicas externas Do Grupo UOL que pode ser alterado a qualquer momento Mas sem construir qualquer tipo de relatório de análise, recomendação, oferta ou solicitação de compra E ouvida de qualquer produto